provérbios 25, 28 diz, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar veja, os muros eles serviam para proteger a cidade, e a bíblia diz, a cidade que não tem muro cidade que é com muro derrubado, é exatamente uma pessoa que não tem domínio próprio, que não é mansa lembre-se que Jesus disse, que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra a mansidão é um fruto impactante do Espírito Santo, para aqueles que querem governar, para aqueles que querem liderar, para aqueles que são chamados para estar no topo, conduzindo o rebanho de Cristo, ou pessoas diante de circunstâncias adversas, o Espírito Santo ele quer agir no seu íntimo, muitos estão em desespero, diante desse desafio global, mas com domínio próprio nós vamos superar, nós vamos avançar, para apresentarmos o impacto do Espírito Santo diariamente